Isso é covardia da sua parte Eu tô mal e todo mundo sabe Eu tô lento pra raciocinar Sou a chance de se aproveitar Tô bem louco e tá ficando tarde Se tiver bebida tem maldade Me leva pra algum lugar que esteja só eu e você E aí é só deixar rolar Deixar a brisa bater A vista aí embaixo o som ecoa E eu demoro pra entender E quando eu entendi Eu já beijei você 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 Recusar pra quê? Gostei de você Todo mundo gosta de carinho e de prazer Deixa como tá Eu sempre vou te esperar Se não quer ir agora Então não precisa Se você diz que quer ficar Então fica E a droga desse seu beijo vicia E a droga desse seu beijo vicia Eu demorei pra entender E quando eu entendi Eu já beijei você 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 Eu já beijei você